O outro partido que pode ter mudança na presidência é o Avante. Lídia Brito. O vereador Joaninha Joelson quer assumir a presidência do Avante aqui no Estado. Mas para que isso se concretize, ele precisa que o atual presidente, o vereador Zé Filho, abra aí caminho. Zé Filho vive em uma indefinição se vai seguir no partido ou se vai se filiar a outra legenda. Ele tem conversado com outras siglas como o Patriotas, mas enquanto o Zé Filho não se decide, Joaninha afirma que vai até Brasília conversar com o presidente nacional do partido para buscar assumir o Avante aqui no Estado. Vamos acompanhar. Queremos erguer o partido, não queremos deixar que o partido, o esforço que foi feito para que o partido permanecesse vivo, o partido permaneceu vivo e agora nós estamos querendo erguer o partido a nível estadual e a nível municipal. A ideia hoje é seguir no Avante. Caso isso não seja possível, a gente vai para outra opção. A preocupação do vereador Joaninha se diz respeito com relação à formação da chapa proporcional do partido para o próximo ano. Com essa indefinição com relação à presidência, o Avante ainda não conseguiu avançar, vamos dizer assim, nas conversas com relação à formação da chapa proporcional e Joaninha teme que isso prejudique a sua reeleição e o projeto político de outras lideranças do partido que buscam uma vaga na Câmara de Terezinha. E o Joaninha afirma, Joelson, que toda essa articulação tem sido feita com o apoio do prefeito Firmino Filho. Ele é aliado do prefeito, o partido é da base do prefeito Firmino Filho e Joaninha afirma que os acordos e as conversas que estão sendo feitas é para que o Avante continue na base do prefeito, Joelson. Então, Lídia Brito, o Avante não avança, o progressista não progride, o democrata não democratiza. A Lídia Brito falando aí do Avante. Agora, bom, mais uma novela provocada por essas comissões provisórias, né, Aníbal? É, exatamente. O ideal aí, segundo o vereador Joaninha, é exatamente buscar o fortalecimento da sigla. Por isso, é preciso essa tentativa. Se ele não conseguir isso, aí sim, né, Lídia, ele deve buscar outro caminho. Aliás, o Joaninha tem sempre dito o seguinte, o verso, ele sempre diz uma frase interessante. Olha, o que segura político em partido ou em governo é como se comparar a boi no pasto. O que segura boi no pasto não é cerca, não. É a qualidade do pasto. O pasto bom, ele fica ali até sem cerca, segundo o Joaninha. Escolhe ficar, né? Escolhe ficar, até no pasto bom. Muito bem. Se o pasto for ruim, pode ter a cerca, pode ser uma muralha, ele sai. Tá certo. Lídia, obrigado, hein, Lídia, pela participação aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com, já está tudo lá. Acesse CidadeVerde.com. Acesse CidadeVerde.com, já está tudo lá.